Bora gravar um apaixonado, bora Tem amores pra vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Reconvença o que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamo de amor E a boca que falou te amo e fala que acabou Que o nosso paciente infelizmente não vingou E apesar de não me comover com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer um álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Amanhã saudade de todos os tempos Em nome de Jandão Produções Em nome de LTM Entretenimentos E leva o Silma no Forró Em amores pra vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Reconvença o que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamo de amor E a boca que fala te amo e fala que acabou E o nosso paciente infelizmente não vingou Apesar de não me comover com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer um álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Mais uma vez, mais uma vez A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É Júnior Mota, lavando tudo ao vivo, meu irmão De Santo Antônio, descoberto para o Brasil E sem bilhão em si, para o foda-se Vem, chega, 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 chega E de paparaí, então, parou Não, 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 não.